Amorante, meu querido, eu acho que a gente precisa falar, você precisa dar a sua visão para a gente, de alguém que está no campo da saúde mental e tudo mais no Brasil, sobre esse PL do estupro, que foi chamado PL do estupro. Como é que você vê esse debate, essa tentativa? A gente já foi aqui por todos os meios e todos os focos, os enfoques dessa questão, desse debate, mas eu acho que está faltando alguma coisa ainda que a gente não entendeu. Eu queria te perguntar, como é que você avalia a discussão sobre o PL do estupro a essa altura do campeonato no Brasil? Paulo Amorante, vamos ver se o seu microfone vai dar conta aqui. Vamos ver, Kondi. Quando eu estava ouvindo a Paula Corate, quando você conversou com a Maíra, estava tudo bem. Quando a Paula começou a falar, eu passei a não ouvir a Paula. E aí eu decidi, troquei o fone, não funcionou. Aí eu fui e botei a caixa externa. Está me ouvindo bem? É, estamos ouvindo você lá no fundinho, assim. Não sei se você consegue aproximar mais de o que quer que seja. Se você se aproximar, acho que melhora um pouco. Mas vamos lá. A caixa agora é em frente mesmo do meu rosto. Melhorou um pouco? Não, essa caixa aí não ajuda nada. Só atrapalha, viu, Paulo? Então, não sei... Você ligou essa caixa no celular? Então, é, eu vou tirar isso. Vou tirar tudo e vou falar diretamente no microfone. Melhorou? Agora está bom. Cada dia a gente vai aprendendo a mexer. Tá bom. Ó, Kondi, boa tarde. Então, eu... Na semana passada, nós convidamos a Ana Costa, né? As pessoas devem lembrar. Médica feminista, uma pessoa importante, ex-presidente do SEPS, para discutir a questão do veto que o Conselho Federal de Medicina fez sobre o aborto legal. Então, é uma orquestração que está tendo, né? De setores conservadores, ou como a Maíra prefere falar, reacionários, que estão atuando contra toda a pauta de defesa dos direitos. Fundamentalmente, alguns aspectos que tocam muito, que chamam muito a moral conservadora. Então, você tem que lembrar, tanto no caso que eu falo sempre, da psiquiatria, da saúde mental, quais são as pautas? Está aumentando no Brasil inteiro o movimento para a internação compulsória de populações de rua, que não teriam nada a ver com o problema, digamos, de transtorno mental. Seriam pessoas vítimas do modelo econômico, excludente, etc. Está aumentando o movimento em relação à criminalização do uso de drogas, está aumentando o movimento contra o aborto e de criminalização do aborto. Então, há uma série de questões que estão dentro de uma pauta comum, que é essa pauta do conservadorismo, delimitando cada vez mais formas de quem é considerado o cidadão, a cidadã que é possuidor, possuidora de direitos. Então, são pautas, eu acho, que estão tendo. E essa questão do aborto, claramente, eu também assisti ao debate do Sócrates Cavalcante, é um absurdo a forma com que se fala. Inclusive, ele tem coisas assim. Se eu estivesse no debate, eu perguntaria onde ele leu isso. Que todas as mulheres que fizeram o aborto são arrependidas, sofrem um sentimento de culpa enorme, como se ele tivesse algum fundamento em relação a isso. E, de fato, suportar uma situação de um aborto, de não fazer aborto, de uma situação de violência vivida, é realmente colocar a pessoa para o resto da vida sob um sofrimento. Então, eu sinto isso como essa pauta em geral de proibicionismo, de repressão, de retirada de direitos individuais, etc. Essa pauta que, como disse aqui o João Amorim, também é global, né? É global. A extrema-direita se articula globalmente, como a esquerda já foi uma vez articulada globalmente também, e hoje não é mais, né? Não sei se, lamentavelmente, ou não também. Agora, você teve experiência já, Paulo, na sua longa experiência, carreira, no campo da saúde mental, com mulheres que foram abortadas, enfim, que, na verdade, praticaram, fizeram um aborto. E como é que isso repercute na subjetividade? O que você poderia dizer para a gente? Porque, de fato, é um trauma, né? O que a mulher sofre? Evidentemente, ela pode fazer o aborto absolutamente tomada de consciência e tudo mais, por todas as ações, inclusive também para não... por uma questão de feto anencefalo e tudo mais, mas é um trauma para a mulher, né? Como é que você vê essa situação? Como é que você coloca esse debate? Já vi tanto no âmbito profissional, nunca devemos esquecer que um dos locais que mais se produz estupro, violência sexual, são os manicômios. Quando a colônia Juliano Moreira foi fechada, foi descoberto um cemitério de fetos ali dentro. Meu Deus! Está muito comum, tanto de funcionários, em várias denúncias, várias situações, de mulheres que engravidaram por abuso regular de funcionários, que promoviam, depois elas próprias se carregavam dos abortos. Quanto mulheres que não fizeram o aborto, também de uma maneira, às vezes, sem informação, porque eram medicadas, dopadas para ser feito o aborto, porque isso tinha ali o filho de alguém que era funcionário, né? Existe até um filme italiano clássico, Sobre a Escada, com o Marcelo Mastroianni, de um médico que também abusava das pacientes, dentro de uma instituição, onde a pessoa é considerada louca, o que ela fala não tem qualquer valor, qualquer significado, qualquer ideia de razão. Ela é mais do que vulnerável. Ela é mais do que vulnerável. Então, tanto em prisões, quanto em manicômios, em manicômios que são instituições, em geral, mistas, e a pessoa não tem, de fato, visibilidade social, não tem poder de recusa, de reclamação, de direito, de escolha, isso é muito comum. No Hospício de Barbacena, famoso também, depois foi encontrado aquele cemitério, já fiz referência uma vez, que hoje está virando um grande parque, para uma ideia de reparação, com 60 mil corpos, tinham muitas crianças. Como também, já na vida pessoal, com amigos e amigas, nós já vimos muitas histórias de aborto. As mulheres, fundamentalmente, quando se trata de um aborto fruto de uma gravidez, fruto de uma violência, elas querem fazer o aborto. E recorrem ao aborto legal. Se não tiver, elas vão parar numa casa, numa aborteira ilegal. E essa é outra questão do cinismo dessa PL, como se as pessoas não fossem, inclusive, ter um mercado muito potente de aborteiro que as pessoas vão procurar. Aliás, eu quero trazer com você duas vertentes aqui desse debate, que é o seguinte, o caso das gravidezes não desejadas, que acaba repercutindo mais nas classes mais altas. Isso acontece, e elas têm recursos maiores. Agora, eu queria que você descrevesse, você falou aí de que foram encontrados muitos corpos de fetos em função de abortos nas clínicas, nos manicômios? Abortos? Como é que isso era feito? Que fetos? São fetos assim que não foram nem gerados? Eles faziam abortos lá também? Como é que é isso? Existiam muitas situações de estupro nos hospitais psiquiátricos. Você imagina, eu falei da colônia Juliana Moreira, que eu acompanhei um pouco na década de 80, quando nós começamos a abrir esses hospitais, a entrar, a conseguir desinstitucionalizar, descobrir o que estava ali dentro, esse hospital, que onde teve, por exemplo, Arthur Bispo do Rosário. Precisamos ver muitas histórias de mulheres que engravidavam por parte de funcionários, ou às vezes de outros pacientes, ou daquele misto, daquele paciente que se torna crônico na instituição e se torna meio um auxiliar da repressão, ajuda no controle, ajuda nas formas de gestão ali do hospital, e que as pessoas, que as mulheres engravidavam. Então, eram administradas formas de fazer o aborto, porque você não precisa de uma clínica para fazer aborto. Tem várias formas, tem várias especialistas aí em aborto, domésticos, etc., e fazer o aborto, seja com garrafado... Mas você disse, desculpe, deixa eu só insistir em uma coisa. Na Juliana Moreira, nessa instituição, foram encontrados corpos de fetos ainda na barriga da mãe, quer dizer, que foram abortados lá mesmo, é isso que o José falou? Exatamente. Foram encontrados fetos e restos, de griões, etc., isso era meio uma prática toda. Agora você ficou mudo. Foi uma ligação. É porque ligou o telefone, eu tive que ligar o telefone, e o telefone para poder falar, está ligando o telefone mesmo. Então, é isso. E várias dessas instituições, que tinham 5 mil internos, 6 mil internos, Juqueri chegou a ter mais de 20 mil internos... E aí a gente se pergunta, Amarante, se as... Como é que se diz? Comunidades terapêuticas devem ter esse tipo de problema. Aliás, qualquer aglomeração vai redundar nesse tipo de problema. Todas essas instituições, chamadas de totais, onde as pessoas pedem direitos, não têm o mínimo controle da sua vida, das suas opções, de escolhas, elas são locais por excelência de violência física, de violência sexual, de abuso de todas as formas. E a grande questão é a falta de visibilidade que essas pessoas têm. Elas não conseguem falar, não conseguem... Muitos internos dessas instituições não conseguem falar com os familiares. conseguem falar com os familiares. Quando chegam os familiares para visitar, isso é muito comum. Agora, nas comunidades terapêuticas, eu tenho visto muitas denúncias disso. Aí, a família é informada que a pessoa não está bem, está numa fase muito ruim, vê o familiar, o pai, a mãe, o irmão, pode emocionar mais, isso pode piorar. É um tipo de mecanismo que tem, são muito comuns nessas instituições. Então, você corta o contato. As pessoas não têm celular, tem na prisão, mas não tem lá no manicômio. Não tem na comunidade. Nas comunidades, nas instituições que há. Mas não conseguem falar. Perfeitamente. Deixa eu ir para o bate-papo aqui rapidamente, trazer o comentário da Isabel Reis. Tire sua Bíblia do meu ovário. Aqui, protesto feito. Paulo Pinto, mexeram com o sexo errado. Lindy Veronese, excelente 11 News hoje. Conde, obrigado, querido, também estou gostando muito. Amete Fonseca, lógica, criança estuprada engravida, o amor está proibido. Fruto do estupro nasce e vira mão de obra infantil, na melhor das hipóteses. Quer dizer, é um show de horrores. Aliás, não sei se o Paulo viu o espetáculo macabro de uma contadora de história. Você viu isso? Comecei a ver, realmente. Comecei a ver, porque não dá para terminar. Me dojou, porque é uma... É uma coisa assim inacreditável. Rosângela da Silva Pereira, isso aí, Paulo Amarante, ninguém perguntou de onde ele tirou aquele dado. Aceitam relações mentiras como verdade. Não, eles citam o Sostenes, e todo mundo de direita cita qualquer coisa, enfim, que tenha sido publicada. ou nem publicada da cabeça mesmo para enganar ali a interlocução, a plateia. Amarante, sobre esse dado terrível do Brasil, quer dizer que a maior parte dos abusos acontecem nas residências, é pai, é padrasto, é vizinho, é tio, e é que a maioria dos casos que acabam chegando para fazer o aborto legal são de meninas de 14 anos. Como lidar com, como enfrentar esse problema que acho que nunca foi enfrentado, né? E o SUS também, nesse sentido, tem um problema, porque os médicos às vezes se recusam a fazer o aborto, dentro do próprio SUS, um aborto legal, né? Como é que a gente supera isso, Paulo? É, eu acho que primeiro, você estava falando das meninas, eu estava falando, só desculpe eu retornar um pouco, mas dentro do tema que você falou, das meninas com aborto, é um outro local que eu trabalhei no processo de fechamento do manicômio, foi o de Barbacena, né? Nos anos 90, quando entramos, muitas mulheres eram internadas lá, exclusivamente em decorrência de casos de abuso sexual, quer dizer, elas eram abusadas sexualmente por familiares, que é onde realmente, então, acho que a primeira coisa que você está falando de como enfrentar é reconhecer o problema, é pesquisar, é aprofundar nessas situações, criar um protocolo, não só dizendo burocrático, mas de pesquisa, de investigação, quando essas meninas chegam com a denúncia, com a situação, o diagnóstico que estão grávidas, é saber aonde, como, como foi, para a gente reconhecer a dimensão do problema, que isso é meio negado, existe um, certa recusa de aprofundar, porque, afinal de contas, foi o pai, foi o padrinho, foi com uma menina lá, que a Paula falou, no Espírito Santo, o padrinho, tio, com 10 anos, a menina abusada, então, você tem que aprofundar nisso, reconhecer esse problema, para não ter só esses dados, eu acho que as mulheres são arrependidas, essa informação, então, acho que a primeira coisa é essa, segunda, é fazer essa discussão mais também democraticamente, abertamente, tanto em base política, ética, quanto científica, não pode ser só uma questão moral, religiosa, eu me lembro muito de um grande médico italiano, Giovanni Berenguerra, um dos fundadores dessa discussão da bioética, falava, olha, nós vamos sempre ter problemas que vamos chamar de bioética, questão de fronteira, por exemplo, a eutanásia, nós não podemos ser só contra ou a favor, nós temos que ter legislação que autorize nos casos em que não for mais suportável viver, para a pessoa, para a família, e o que se produz mais sofrimento, mais dor para a vítima, do que ela continuar vivendo daquele jeito, então, você tem que ter, outra questão é o aborto, então, você tem que ter esses temas muito bem discutidos, para que você possa ter, não só uma posição só a favor, só contra, mas de critérios que se possa, em cada situação, avaliar e tomar decisões que sejam consensuadas, minimamente consensuadas, para ter uma decisão, e os médicos que entram nessa discussão, como agora é o Conselho Federal de Medicina, proibindo, é uma atitude absolutamente inconstitucional, equivocada, de repressão e de falta de direitos das pessoas que precisam fazer o aborto legal, então, nós temos que levar essa discussão, inclusive, no campo dessas entidades que regulam a profissão, independentemente da Constituição, isso é um absurdo. Perfeitamente, nós discutimos aqui semana passada, sobre o Conselho Federal de Medicina, o que exatamente que o Conselho proibiu, ou amarete? ele proibiu que o médico realiza o aborto legal, penaliza o médico, o médico que realizar o aborto, ele pode ter seu diploma cassado, ele pode ser por isso que os médicos, mesmo o médico do SUS? Mesmo, então, é uma norma geral, isso faz com que o médico tenha medo de perder o seu diploma, de ser suspenso, de ter algum processo de acusação e etc., para muitos médicos isso aí seria o fim da carreira, o prejuízo inominável pra carreira. Perfeitamente. Paulo Amarante aqui no Onze News, a gente está chegando no final do nosso programa aqui, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui a edição especial do Onze News com o Paulo Amarante, a gente recebeu aqui a Paula Corade também, o João Amorim e abrindo o programa a Maíra Goulart. Amarante, sucesso pra você aí, bom trabalho essa semana. Como é que está a vista? Está melhorando? Eu sempre pergunto pra você. Ainda não melhorou, Códio. Não melhorou? Estou apanhando aqui com a vista. Está conseguindo ler? É, com alguma dificuldade, com alguma dificuldade. E tem eventos próximos aí pra você agora? Então, quinta e sexta, eu estou organizando o seminário A Liberdade é Terapêutica, sobre a Psiquiatria Democrática, 50 anos da Psiquiatria Democrática, vai ser na Fundação Oswaldo Cruz, transmitido ao vivo pelo YouTube, com tradução simultânea do italiano para o português e o espanhol, e do português para o espanhol também, que eu transmito para a América Latina toda aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.